Fala aí galera, beleza? Me fala Henrique e hoje eu vou ensinar pra vocês como é que tira o erro do Ease Untied, que é um app que abre antes do seu jogo iniciar e por exemplo temos o Brawlhalla que abre com ele e também o Fortnite. Pra você tirar ele é bem simples, tu vai no jogo que tá dando um erro né, no meu caso é o Brawlhalla E tu vai, é, vir aqui nesse botão aqui ó, nessas configurações que tá escrito gerenciar Daí tu vai clicar em propriedades, pera aí ó, propriedades Aí tu vai esperar um pouquinho e vai abrir isso daí ó Aí agora tu vai tá, vai tá vazio aqui, tu escreve no app E o que isso vai fazer? Vai abrir sem aquela tela, ou seja, não vai dar mais erro, só vai abrir o jogo, entendeu? E depois de você colocar isso, é só apertar, é só clicar aqui no X e abrir o seu jogo Eu não vou abrir, porque o meu PC é fraco e se eu abrir e grava não vai explodir ele né, felizmente Mas é isso, é, espero que tenham gostado, vídeo muito curtiu, muito curtiu mesmo E falou! Música 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 Música